Olá pessoal, aqui é o Adriel da Azul Containers Hoje estamos aqui em Araçariguama, São Paulo Até que próximo aqui da empresa E vou mostrar para vocês esse projeto entregue aqui Que é uma casa de 30 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, sala e cozinha integrada Aqui pessoal, nós estamos em um condomínio fechado O cliente já tem a propriedade dele, a casa dele Ele vai usar o container inicialmente como um escritório Eles trabalham um casal, trabalham home office Então eles vão usar como escritório Então dá para vocês verem também Que diversos projetos que a gente faz Eles tem multifuncionalidade Aqui é um terreno em declive Eu fiz um vídeo mostrando a base em detalhes Vai estar aqui também no nosso canal O descarregamento foi feito com um guindaste ali da rua E isso colocou aqui em cima a casa Em cima dessa laje que está engastada aqui Com vários pilares Ainda está até o escoramento aqui Que foi concretado tem acho que uns 26 dias Então agora já vai tirar também as escoras Mas tem vigas de fora a fora Então está tudo seguro aqui Até é um elogio aí ao pessoal que fez Que ficou muito bem feita a base E o container está muito bem instalado aqui Então eu vou mostrar um pouco do entorno aqui para vocês A parte de hidráulica Já foi deixado uns tubos desse como passagem Para sair para baixo E eles vão vir A fossa deles está por aqui E a parte elétrica Vai ligar aqui na caixinha também E já deixaram também no lugar Esse é um container 40HC É o mais alto que a gente trabalha Tem 2,90m de altura A cor dele é um verde colonial Com os detalhes em preto brilhante Vou mostrar aqui a parte externa também Já para aproveitar para vocês verem Aqui tem basicamente a janelinha do banheiro E duas arandelas Lá no final tem também o ponto de entrada Para a internet Esse projeto aqui pessoal Já veio com a instalação do ar-condicionado Lá da empresa O cliente comprou o aparelho Mandou lá E um técnico da nossa confiança Fez a instalação Tá joia? Então vamos entrar aqui para mostrar para vocês Entrando pela porta de entrada Nós temos à esquerda O espaço onde eles vão montar a cozinha Nessa parede aqui Será uma cozinha compacta Onde vai ficar a pia Um fogãozinho em cima E embaixo um frigobar E em cima eles vão montar um armário aéreo Para guardar as coisas E também colocar um micro-ondas Então aqui é o ambiente da cozinha Integrado com o espaço para montar uma pequena sala Onde dá para pôr uma poltrona Um sofazinho ali E um espaço aqui no canto também Se precisar pôr mais alguma Uma TV, algo do tipo Tá joia? Aqui daí à direita nós temos Um dormitório Tá? Que vai ser usado como uma sala para escritório Tá? Então aqui no canto a gente já tem Já uma infraestrutura passada Para depois passarem os cabos de rede Conforme eles precisavam Aqui o acabamento é todo No nosso padrão Em drywall Isolamento em lã de rocha O piso é um piso laminado Com o nome IP Da Artens É um piso que eu gostei muito Ficou muito bonito Que combinou bastante Com as cores internas E aqui na sequência Temos um outro dormitório Que quando usado como casa Fica como um quarto para casal Ele é 20 centímetros mais comprido Do que o primeiro que eu mostrei para vocês E na sequência temos aqui O banheiro Banheiro completinho Com box de canto Vaso sanitário Lavatório Piso box de canto Que a gente tem a nossa produção também Nas paredes um porcelanato Bem diferente Um modelo bem legal E para compor conforme os clientes desejavam Parte elétrica, hidráulica Tudo já veio pronto Nós descarregamos a casa Exatamente como ela está aqui Tá pessoal Então É um projeto que já veio 100% pronto Da empresa Então só recapitulando O primeiro dormitório Vou até o final dele aqui Para vocês verem Virando Temos Um ambiente integrado De sala E cozinha Vem dessa forma O cliente vai planejar Imobiliar Conforme a preferência dele E aqui na continuidade Um banheiro Completo E também O segundo dormitório Então Mais um projeto Entregue aqui Da Azul Containers Queria agradecer Aos nossos clientes Aos nossos colaboradores Todo mundo Fez parte aqui De mais um projeto E é isso pessoal Obrigado E até mais